Olá, eu sou Vitor Francisquine e a gente começa agora mais um Dica de Filmes. Hoje eu trago um filme francês do diretor Philippe Liorré. Quer saber mais? Vem comigo! A indicação de hoje é tudo o que desejamos no original Tous nos envi. No filme, Claire é uma jovem juíza no tribunal da cidade de Lyon, na França. Ela encontra Stéphane, juiz experiente, e juntos eles partem em sua luta contra as empresas que abusam dos clientes e facilitam o endividamento. O que não é muita novidade aqui no Brasil também, né? Eu sou desolada, mas eu não faço a mancha. Eu fiz isso para Mona porque a saída sem sua filha fazia todo um drama. Eu não me perguntava. Nós vejamos agora Mme R100 Céline. Olá, Mme. Olá. Você conhece o montagem de seu endettamento? É engraçado de ter encontrado em face de essa filha como assim, não? Ela me contou o que você fez. Você não tinha incitido, Mme, a não pagar sua detação. Você me obrigou a desistir do dossiê e lançar uma procédura disciplinaira contra você. Você não acredita que temos outra coisa a fazer? Que fazer nosso trabalho? Não, eu não acredito. Você começou mal, Mme. Além das afinidades ideológicas, sentimentos nascem entre os dois, apesar de Claire ser vítima de uma doença incurável. No elenco principal, tudo o que desejamos traz Vincent Landon, Mary Gillan e Amandine Deuamé. O resultado do IRM. Você vê essa tase blanca, lá? Você não pode tocar. Quanto tempo? Não, não, não. 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 As sociedades de crédito são uma impudição, um bazar, eu vou dizer. Putz, eu não crio. Isso faz anos que eu estou aqui. Obrigado. Eu não tenho feito a moito do que eu queria fazer. Quero que eu faça isso agora. Eu não quero ouvir que eles vão mais rápido, eles são mais fortes. A diferença não é bem, você sabe muito bem. O que eu quero agora, é o seu engajamento. É isso aí, siga a TV Uniara nas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube, comente e mande sugestões. Te vejo por aí e até mais.